E ainda falando em economia, aqui em Belo Horizonte, a alimentação fora de casa pesou no bolso dos consumidores em 2023. Os dados são de uma pesquisa da Fundação IPAD, o FMG. De acordo com um estudo, em Belo Horizonte, a cesta básica fechou o ano com alta de quase 2%, passando a custar R$ 693,44, o maior valor desde julho de 2023. Os principais itens responsáveis pela alta foram a batata inglesa, que subiu quase 30%, o feijão carinhoquinha, que estava 29% mais caro, e a manteiga, que aumentou pouco mais de 4%. No entanto, quando se compara os valores praticados durante todo o ano em Belo Horizonte, a cesta básica ficou cerca de 2,5% mais barata. Em janeiro de 2023, a cesta chegou a custar R$ 711,48. A pesquisa, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, também avaliou a inflação na capital. A inflação em Belo Horizonte em 2023 teve um crescimento de 6,8%, ou seja, este foi o crescimento médio do custo de vida da população de Belo Horizonte ao longo do ano passado. Se comparado com 2022, a inflação teve um crescimento um pouco maior em 2023, cerca de 0,5 pontos percentuais a mais do que no ano anterior. Em relação à alimentação na cidade, o que mais subiu em 2023 foi o custo da alimentação fora de casa, com um crescimento de quase 11%. Já o custo da alimentação na residência teve um aumento bem menor, de apenas 0,5%, impactando menos as famílias de baixa renda que acabam gastando uma parcela maior do orçamento com esse tipo de despesa. Segundo o IPAD, a previsão é de que esse cenário mude. Agora, no próximo período, nos próximos meses, ainda há de se esperar uma pressão sobre o preço dos alimentos, principalmente dos alimentos in natura, por conta dos eventos climáticos, de chuvas intensas, temperaturas elevadas, que estão impactando a produção, a colheita e, portanto, a oferta de itens de alimentos, principalmente dos alimentos in natura. Então, é importante que, nesse próximo período, a população mantenha o seu hábito, a sua cultura de pesquisar os preços, porque isso vai ser importante numa fase em que, certamente, ainda haverá pressão sobre os preços ao longo dos próximos meses. Legenda Adriana Zanotto